Bom dia, família! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Larissa e hoje eu trago pra vocês algumas leis absurdas aqui do Canadá que eu tenho certeza que você não fazia ideia que elas existiam. Então, se você tá curioso pra conferir, vem comigo! Gente, eu achei um artigo com algumas leis bizarras do Canadá e eu tive que vir aqui compartilhar com vocês. Fiquem ligadinhos pro final, porque a última lei é uma lei que eu tenho certeza é que todos nós, brasileiros, fazemos todos os dias. E se você fizer isso daqui aqui no Canadá, você vai levar uma multa bem gorda. Então, ó, fiquem ligadinhos pro final do vídeo pra vocês não perderem. Bem, eu quis começar com essa daqui porque essa daqui eu achei bem engraçada. Aqui no Canadá é ilegal você feder. Você não pode ofender um lugar com um mau cheiro. Esse mau cheiro pode ser por falta de higiene ou porque você tá levando alguma comida fedida. Então, aquelas pessoas que adoravam esquentar marmita com peixe no micro-ondas da faculdade, então, elas levariam uma multa aqui no Canadá porque isso é proibido. Aqui também é proibido escrever em dinheiro. Aqui também é proibido transportar alguma bebida alcoólica de uma província até a outra. Então, se você tá pensando aqui em vir pro Canadá e fazer uma viagem entre as províncias e levar aquele seu cooler cheio de cerveja, vinho e sei lá mais o que você gosta de beber, não faça isso porque se a polícia te parar, você vai levar uma multa. Aqui também é proibido você assustar a rainha da Inglaterra. Então, se você estiver passeando por aqui e tiver a oportunidade de dar aquele sustinho na Dona Elizabeth, por favor, não faça isso porque você pode ser preso. Outra lei bem bizarra aqui do Canadá é que você é proibido de tirar o curativo do seu machucado em público. Graças a Deus, né? Porque ninguém merece ver ferido de ninguém. Quando você vier aqui pro Canadá e for fazer as suas comprinhas, tenha isso em mente. É proibido pagar uma quantia muito alta em moedas. Você não pode pagar mais de 5 dólares em moedas de 5 cents e também não pode pagar mais de 25 dólares em moedas de 1 dólar. Então, quando você for fazer as suas compras, tenha sempre na sua carteira um cartão de crédito ou débito e também notas. Como vocês já sabem, o Canadá é um país muito seguro e por isso muitos canadenses não se importam em deixar seus carros destrancados na rua. Mas saiba que é ilegal deixar o seu carro destrancado em ruas públicas. Você só pode deixar seu carro destrancado se ele estiver na sua propriedade, se ele estiver ali na frente da sua casa. No Brasil isso nunca iria acontecer, né? Porque a gente tranca, retranca, põe alarme, porque a gente não confia. A gente tem medo que alguém vai levar o carro. Outra coisa bem inusitada é que você não pode soltar mais de 10 balões com gás elio em menos de 24 horas. Então, se você tá querendo aí soltar uns balões, tenha certeza que você não vai passar de 10, tá bom? Essa outra lei aqui pra mim não faz nenhum sentido, mas graças a Deus ela não se aplica aqui pra região que eu moro. Que é que você não pode ter mais de 3 polegadas de água na sua banheira. 3 polegadas é mais ou menos 9 centímetros aí. Você não pode ter mais que 9 centímetros de água dentro da sua banheira. Então eu não sei quem que vai tomar banho de banheira nessa região aí, porque não tem como, né? Não vai ter quase nenhuma água dentro. Na cidade de Quintana, você não pode pintar a porta da sua garagem de roxo. Se você pintar, você vai levar uma multa. Aqui você não pode deixar a grama da sua casa muito alta. Se algum fiscal da prefeitura passar perto da sua casa e ver que sua grama tá alta ou alguém denunciar você, você com certeza vai levar uma multa. Em Ottawa, capital do Canadá, é proibido tomar sorvete ao longo do Bank Street aos domingos. Em Petrolia, é proibido assoviar. Isso mesmo, você é proibido de assoviar. Dessa daqui, ó, eu não sabia e ela vale pro Canadá todo. É proibido você tocar algum instrumento em público se você não tiver permissão. O canadense ama tanto maple syrup que tem até uma lei pra isso. E essa lei fala que é proibido consumir maple syrup falso. Ou seja, é proibido consumir maple syrup pirata. Se você quiser turistar por Montreal de carro, tenha em mente que se o seu carro quebrar, você não vai poder consertá-lo, porque é proibido consertar o carro no meio da rua. Você vai ter que ligar pra alguém, pegar o seu carro, levar pra sua casa ou pra oficina e você só vai poder consertar seu carro lá. Em Montreal, não tem essa de parar o carro no encostamento pra você tentar mexer, tentar resolver o problema. Não pode, é proibido. Em Montreal também, que é um dos lugares que falam francês, é proibido xingar em francês. Então, se você estiver no meio da rua, você pode xingar em qualquer língua, menos em francês. Também é proibido pintar a frente da sua casa com mais de duas cores. Gente, aqui no Canadá tem umas leis que não fazem sentido nenhum. Você é proibido de andar de sapato desamarrado no centro da cidade. Então, se o seu sapato desamarrar, minha filha, você corre pra amarrar esse sapato, porque se alguém te pega, você vai tomar o quê? Isso mesmo, uma multa. Se você tem o sonho de ser taxista aqui no Canadá, fique atento pra essa regra. Aqui, taxistas não podem usar nem shorts, nem camisetas. Como vocês bem sabem, o Canadá é um país bem frio e com invernos bem rigorosos. Porém, as crianças não ligam pra isso, tá? E no inverno, elas também gostam de se divertir. Uma das atividades que elas mais gostam de fazer é brincar de guerra de bola de neve e também construir bonecos de neve. Se você tem o sonho de vir aqui pro Canadá e construir também um boneco de neve bem lindo, igual aqueles do filme, não se esqueça de trazer a sua trena, porque o seu boneco de neve não pode medir mais de 2 metros de altura. Gente, essa é a próxima lei que eu tenho certeza que eu e você também teria sido preso. Aqui no Canadá, é proibido encher o saco de alguém em casa ou trabalho. Isso inclui bater na porta ou apertar a campainha com o intuito de perturbar a pessoa. Gente, comenta aqui embaixo pra mim quem nunca apertou uma campainha e saiu correndo. Isso é ritual de passagem pra brasileiro, gente. Não tem uma criança que eu conheço e que nunca apertou uma campainha e saiu correndo. Outra lei que se você quebrar no Canadá, você pode parar até na prisão, é sair desse vídeo sem deixar um like. Então, por favor, o que você tá esperando? Deixa o joinha aí pra mim. Joinha dado, então vamos continuar aí com o vídeo. No Canadá, é proibido você se exercitar de forma que assuste um cavalo. Sim, você não entendeu errado. É proibido você se exercitar de forma que assuste um cavalo. Então, se você estivesse exercitando ao ar livre, tome cuidado pra não assustar nenhum cavalo. Você tem algum bichinho de estimação? Eu sei que tem muitos brasileiros que amam pássaros e conheço alguns que tem papagaio em casa. Se você é um desses que tem um papagaio e quer vir aqui pro Canadá com seu pet, tenha cuidado. Porque se o seu papagaio falar muito alto, você corre o risco de pagar uma multa de 100 dólares. Em Victoria, é proibido você herdar animais feitos de bexiga para crianças na rua. Em Calgary, é proibido comprar lentes de contato sem prescrição médica. Não importa se você quer comprar uma lente só pra mudar a cor dos seus olhos ou pra alguma fantasia. Você vai precisar de uma prescrição médica. Essa lei aqui é engraçada. No Canadá, é proibido fingir ser ou imitar algum estrangeiro. Também é proibido carregar cobra ou um réptil de estimação em público. Em Alberta, se você tem menos de 15 anos, você não pode ficar na rua no período de meia-noite às 6 horas da manhã. Em Toronto, é proibido xingar em algum parque público. Também é proibido xingar a sua mãe em local público. Gente, o Canadá tem muita lei bizarra, não tem? Me diz aqui embaixo qual lei você achou mais esquisita. Também é proibido estacionar no sentido contrário da rua. E no inverno, você não pode deixar o seu carro estacionado na rua. Você precisa deixar o seu carro na garagem ou ali na frente de casa. Porque vem aquele caminhão pra remover a neve e se seu carro estiver estacionado na rua, ele vai impossibilitar o caminhão de tirar a neve. Nossa, tem umas leis aqui que eu não acredito porque que elas existem. Olha essa daqui. Você é proibido de desafiar alguém a um duelo ou aceitar participar de um duelo. Também é proibido tirar o pé do pedal da bicicleta enquanto você pedala. Aqui o povo não gosta muito de fazer manobras, malabarismo e quando tá pedalando, não. Todo mundo anda bem normalzinho. Em Montreal, você não pode dirigir um carro que tenha uma placa escrito à venda. Se você quer vender seu carro, você tem que deixar ele paradinho. Você não pode ter a placa nele e sair andando pela rua. Isso é proibido. Uma outra lei que eu achei aqui, mas essa lei eu descobri que ela não vale mais, é que antigamente era proibido escender roupa no varal. Você só podia secar suas roupas nas secadoras. Mas como a eletricidade aumentou, as pessoas começaram a reclamar e eles aboliram essa lei. Existe uma cidade chamada Oshawa, onde é proibido subir em árvores. Como assim é proibido subir em árvore? Quando a gente era criança, a gente adorava subir numa árvore pra pegar manga, pra pegar goiaba. As crianças dessa cidade provavelmente têm uma infância bem chata. Não podem nem subir numa árvore, coitados. Nós finalmente chegamos na última lei que eu separei pra vocês. E eu tenho certeza que você aí, se você é brasileiro de verdade, você quebra essa lei todos os dias da sua vida. Não tem um dia da sua vida que você não quebra essa lei. Essa lei vale em todo o Canadá, em qualquer província que você for. Se você quebrar essa lei, você vai levar uma multa. Aqui no Canadá é proibido, proibidíssimo, atravessar a rua sem ser em faixa de pedestre. Não interessa se não tem nenhum carro passando. Só tem você nessa rua. Você só pode atravessar na faixa de pedestre. Porque se algum guarda te ver, ele vai te dar uma multa. A minha cunhada uma vez estava voltando da escola. Não tinha ninguém na rua, não tinha carro nenhum. Ela foi e atravessou a rua. E assim que ela atravessou, apareceu um policial do nada e parou ela. Tipo, real, gente. O policial tava escondido, porque eles ficam escondidos. Daí ela começou a chorar desesperada. Ela ficou muito triste mesmo, gente. Ela ficou muito triste. Imagina você, tipo, pagar uma multa porque você atravessou a rua no lugar errado. Daí o policial ficou com pena dela, não quis dar a multa. Mas falou pra ela nunca mais fazer isso. E que se da próxima vez ele pegasse ela atravessando a rua no lugar onde não tinha faixa, que ela ia levar a multa. Mas olha só que doido, gente. No Brasil eu atravessava a rua, tipo, qualquer hora. Se não tiver passando o carro, você atravessa. Normal, né? Você olha pros dois lados e atravessa. Mas aqui não, gente. Aqui você tem que atravessar na faixa de pedestres. Se você não atravessar, você pode tomar uma multa. Então foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas leis absurdas aqui do Canadá. Me deixa aqui nos comentários qual lei você achou mais absurda. E também me deixa aqui embaixo alguma lei que tem aí na sua cidade que é um pouco estranha. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Lembrando que eu posto vídeo todas as quartas às sete e meia da noite, horário de Brasília. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.